Música O Jornal da Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Estou com o vereador reeleito, Agnaldo Navarro. Agnaldo, o que você acha que fez com que a população de Matão desse essa nova oportunidade de você voltar à Câmara? Olha, eu acho que o meu trabalho aqui na Câmara, eu já sou vereador por dois mandatos, oito anos, trabalhei esses oito anos em prol do povo, projetos importantes que eu fiz, não fiz nenhum projeto pra mim. Apesar de ter uma grande massa querendo que eu não fosse reeleito, trabalhando contra a minha candidatura, mas o povo é sábio e me deram a nova oportunidade pra que eu possa repensar os erros e agora acertar mais do que errar. E é isso que eu vou fazer nesses quatro anos agora, como vereador. Vou trabalhar em prol do povo e vou, obviamente, repensar e acertar os erros. Então a população pode esperar de você muito trabalho e muito empenho? Sem dúvida nenhuma, como fiz nesses oito anos. Vou trabalhar, trabalhar, trabalhar em prol do povo da nossa cidade todos os dias do meu mandato. Tá certo, obrigada, Navarro. Mirielle Coutinho para o Boletim Informativo do Jornal Process.